Terço de São Jorge contra inimigos e proteção Vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Neste momento, abra seu coração e feche os seus olhos. Peça com fé o seu pedido para que São Jorge, com sua intercessão, continue abençoando sua vida, sua família e todos os seus planos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém! Vamos rezar uma Ave Maria para que nossa Mãezinha querida interceda por nós e nos proteja de todo o mal. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém! São Jorge, rogai por nós! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém! Primeiro Mistério Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém! Meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Segundo mistério Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meus inimigos tendo olhos não me vejam, e nem pensamentos possam me fazer o mal, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Meus inimigos tendo olhos não me vejam, e nem pensamentos possam me fazer o mal, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Meus inimigos tendo olhos não me vejam, e nem pensamentos possam me fazer o mal, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Meus inimigos tendo olhos não me vejam, e nem pensamentos possam me fazer o mal, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Meus inimigos tendo olhos não me vejam, e nem pensamentos possam me fazer o mal, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Meus inimigos tendo olhos não me vejam, e nem pensamentos possam me fazer o mal, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Meus inimigos tendo olhos não me vejam, e nem pensamentos possam me fazer o mal, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Meus inimigos tendo olhos não me vejam, e nem pensamentos possam me fazer o mal, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Meus inimigos tendo olhos não me vejam, e nem pensamentos possam me fazer o mal, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Glória ao Pai, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terceiro Mistério Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Armas de fogo meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão Facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar Porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge Armas de fogo o meu corpo não alcançarão Facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar Porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge Armas de fogo o meu corpo não alcançarão Facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar Porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge Armas de fogo o meu corpo não alcançarão Facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar Porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge Armas de fogo o meu corpo não alcançarão Facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar Porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge Armas de fogo o meu corpo não alcançarão Facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar Porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge Armas de fogo meu corpo não alcançarão Facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar Porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge Armas de fogo meu corpo não alcançarão Facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar Porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge Armas de fogo o meu corpo não alcançarão Facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar Porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Quarto Mistério Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar E que meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós Porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar E que meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós Porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar E que meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós Porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar E que meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós Porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar E que meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós Porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar E que meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós Porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar E que meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós Porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar E que meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós Porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar E que meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós Porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar E que meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós Porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Quinto Mistério Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Virgem de Nazaré Me cubra com o seu manto sagrado e divino Protegendo-me em todas as minhas dores e aflições Porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge Virgem de Nazaré Me cubra com o seu manto sagrado e divino Protegendo-me em todas as minhas dores e aflições Porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge Virgem de Nazaré Me cubra com o seu manto sagrado e divino Protegendo-me em todas as minhas dores e aflições Porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge Virgem de Nazaré Me cubra com o seu manto sagrado e divino Porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge Virgem de Nazaré Me cubra com o seu manto sagrado e divino Protegendo-me em todas as minhas dores e aflições Porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge Virgem de Nazaré Virgem de Nazaré Me cubra com o seu manto sagrado e divino Protegendo-me em todas as minhas dores e aflições Porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge Virgem de Nazaré Me cubra com o seu manto sagrado e divino Porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge Porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge Virgem de Nazaré Virgem de Nazaré Me cubra com o seu manto sagrado e divino Protegendo-me em todas as minhas dores e aflições Porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge Virgem de Nazaré Me cubra com o seu manto sagrado e divino Protegendo-me em todas as minhas dores e aflições Porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Oremos Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça E Deus, com sua divina misericórdia e grande poder Seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos Glorioso São Jorge, em nome de Deus Estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas Defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza E que debaixo das patas de seu fiel ginete Meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós Assim seja, com o poder de Deus, de Jesus E da falange do Divino Espírito Santo São Jorge, rogai por nós Amém Que Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de São Jorge Nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém São Jorge, eu confio em vós Amém